Olá, amigos e amigas do Saber. Esse vídeo de hoje é somente para convidar você para o nosso seminário de filosofia marxista, o seminário online, que vai ter início nessa próxima quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Nós já comentamos brevemente na aba Comunidade aqui do canal, fizemos uma postagem lá falando sobre esse seminário, e eu vou explicar brevemente o que é. Nós aqui do Filosofia Vermelha fazemos parte de um grupo que se chama DE Brücke, esse nome é um trocadilho com a palavra Brücke em alemão quer dizer ponte, e a ideia DE é de Deutschland, então Brücke começa com BR de Brasil, então ficou aí a referência, essa ponte entre Brasil e Alemanha, no sentido de fazer uma ponte entre as pesquisas na área do marxismo. Porque a gente percebe que a recepção da filosofia marxista nos países é bem diferente. Quando eu me mudei aqui para a Alemanha, eu percebi, por exemplo, que a obra do Bloch é muito mais estudada do que no Brasil. E por outro lado, eu tive dificuldade para comprar a ontologia do Lukács, porque há décadas que não há uma edição nova da ontologia do Guilherme Lukács. Então a gente percebe que nos diferentes países a recepção da filosofia marxista não é igual, ela não é a mesma. E a ideia é justamente, então, a gente trabalhar nessa ponte, fazer uma ponte entre os dois países, e fazer uma troca para a gente conhecer o que está se desenvolvendo de pesquisa no campo da filosofia marxista em um país e no outro. É por isso que esse seminário conta com a participação de palestrantes brasileiros e também alemães. E nessa live stream, obviamente, terá a tradução das palestras que forem feitas em alemão. Então, os eventos serão transmitidos aqui no nosso canal, Filosofia Vermelha, e também no canal da Boitempo. A Boitempo entrou aí apoiando este evento, assim como também o Revolux Show. Então, se você clicar no link do grupo da Ebrücker, você vai ver lá embaixo a lista de quem está apoiando, vocês vão ver lá o nosso canal, Filosofia Vermelha, a Boitempo, Revolux Show, entre outros. A gente conseguiu bons parceiros para fazer isso aí, e também bons palestrantes. A abertura é com ninguém menos que o José Paulo Neto. Nós vamos ter também a participação do Alisson Mascaro, da Esther Weisman, entre outros, e também de alguns nomes daqui da Alemanha. Neste primeiro seminário, o foco é nos filósofos Bloch, Lucat e Althusser. Então, a ideia não é fazer somente em filósofos de língua alemã, o Althusser escreveu em francês, mas a ideia é justamente mostrar a recepção, por exemplo, do Althusser aqui na Alemanha, a recepção do Althusser no Brasil, porque ele não foi recebido da mesma forma nos dois países. E como nós já mencionamos também, a recepção do Bloch, por exemplo, aqui na Alemanha, é bem diferente da recepção no Brasil. Do Bloch, a gente tem hoje basicamente só duas obras traduzidas. me parece que a obra do Bloch sobre o Thomas Münster, na década de 80, mais ou menos, foi traduzida. E depois, lá para os anos 2000, O Princípio Esperança, que é a sua principal obra. Então, basicamente, é isso que tem do Bloch no Brasil só. Enquanto aqui, as suas obras recebem novas edições o tempo todo. Eu sou cheio de livro do Bloch aqui, comentários. O tempo todo está se lançando comentários sobre o Bloch e etc. E por outro lado, o Lucat, a gente tem quase nada. Vocês podem ver esse livro aqui na estante. Isso aqui saiu esse ano. Isso aqui é uma coletânea sobre textos do Lucat. Então, pega textos da estética dele, daquela primeira fase onde ele era mais kantiano. Depois, a fase em que ele se converteu, entre aspas, ao marxismo. E depois, a fase tardia, a ontologia. Mas, para comprar mesmo a ontologia, a gente nem acha. Eu já mandei e-mail para o editor aqui na Alemanha, perguntando sobre a destruição da razão, por exemplo. Foi lançada recentemente no Brasil. Aqui faz décadas que não é lançada. E a editora me respondeu falando que não tem intenção de publicar a destruição da razão num período próximo. Então, como a gente pode ver, a recepção da filosofia marxista é diferente nos dois países. E a ideia desse primeiro seminário é justamente fazer essa ponte. Então, o link para a palestra de abertura já está aqui na descrição desse vídeo. E para você não perder nenhum dos links, para você ficar ligado, eu peço para que você ative o sininho de notificação aqui no nosso canal. Porque a gente sabe que o YouTube não entrega todas as notificações. E esse é um super evento e vale a pena participar. A gente está com nomes de peso aqui. O evento vai ficar depois disponível, mas em todo caso, para você receber as notificações, clique no sininho aqui no nosso canal. Eu prometo que eu não vou te perturbar muito. Às vezes a gente lança só um vídeo por mês aqui no canal. Dois, no máximo três vídeos por mês. Porque a gente não consegue manter esse ritmo frenético, alucinante que o YouTube exige para o seu algoritmo. e fazendo material de qualidade, que exige pesquisa. Então, eu prometo que se você ativar o sininho, eu não vou te bombardear de notificações. Então, é isso aí. Espero contar com a participação de vocês. A palestra de abertura é às 10 horas. A gente vai colocar o cronograma na descrição do vídeo. E você pode ver também no site do Der Brücke. Mas se você fizer a inscrição aqui no nosso canal e ativar o sininho, você vai receber as notificações para acompanhar. Então, um grande abraço e até quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho